O prefeito eleito de Arrasatuba, Dilador Borges, apresentou mais três secretários da próxima administração municipal. Agora, só faltam duas nomeações. Deucliciano Borela Jr. vai ser o novo secretário de administração e também vai acumular o cargo de chefe de gabinete. Ele é coronel da polícia militar. O vereador Hermenegildo Nava vai assumir a cadeira de secretário de assuntos jurídicos no ano que vem. E Osmar Augusto Maquiniotti Jr. vai ser o novo secretário de esportes de Arrasatuba. Ele é diretor do Centro de Atividades do SESI de Presidente Pitácio.